Copa do Mundo a mil, e a gente também. Qual é o desafio de hoje? Meu Deus, calma que já veio muita gente boa aqui, tá? O desafio de hoje é o seguinte, se aparecer os artilheiros da Copa, eu tenho que pegar. Quem são os artilheiros? Temos o Gak, da Holanda, tô olhando aqui na minha colinha. Valencia, do Equador, Mbappé e Rashford, todos eles com três gols. O Valencia já foi embora que o Equador conseguiu ser eliminado, mas o resto ainda tá na Copa, tá? Já deixa o like e falando em Copa, é tão triste que, tipo, ainda falta um pouco pra acabar. Mas vai acabar, tá ligado? Já bate uma tristeza, já não tá passando quatro jogos por dia. Já é triste por causa disso. Bom, veio o Pelé, mas, mano, com todo respeito ao Pelézinho, não vou pegar ele, por quê? Tem o Pelé da Copa do Mundo que é melhor que esse, então eu vou pegar o Cruyff da Copa do Mundo, tá? E vamos atrás aqui do Mbappé, do Rashford, sabe quem é o Mbappé? Cristiano Ronaldo não é artilheiro, faz gol até de alma, né? Na Copa do Mundo não é artilheiro. O Rala não tá na Copa, tem um Papam aqui, né? E tem um Lautaro Martins que não é artilheiro também. Triste, então eu posso pegar qualquer um. Nesse caso, vamos de Ralandinho. Vou deixar esse atacante por último. Continuamos aqui na meiuca. Rapaziada, vai deixando o like, tá? Pra dar aquela força. Se inscreve no canal também. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue nesse time aqui. A gente precisa de um artilheiro só. É simples e fácil. Será que Donniei não vai mandar? Vou pegar até o Danjuma aqui, ó, da Holanda, tá? A Holanda que classificou, mas convenhamos, né, gente? Jogos chatos. Holanda jogando nada. Aí numa dessa vai longe na Copa, né? Esse é o problema. Correia aqui na direita? Poderia ser, mas tem o Mazraoi aqui. Que é interessante. Eu vou botar ele pra jogar. Meio campo central. Aqui, obviamente, não vai aparecer os atacantes, mas a gente vai ver. Opa, aí, ó. Cartinha da... Duas cartinhas bem da hora aqui. Três, né? Todas elas, na real. O Modric, cartinha da Copa do Mundo. Tem o Matheus Nunes, também cartinha da Copa do Mundo. Belehan, que tá jogando bem a Copa. Cross e Valverde. Cara, eu vou pegar o Modric, tá? Mas me deu vontade de pegar outro jogador ali. Zaga agora, hein? Zaga agora. Opa, opa, opa. Que pembê. Traz ele. Mas nessa ele chama o Mbappé. Mais um zagueiro. Varane. Vamos de francês pra ver se chama esse Mbappé pra cá. A gente precisa de um atacantezinho artilheiro, mano, da Copa. E aqui vai ser bom, hein? Ó, Senegal. Que vai pegar a Holanda agora, né? Temos também o Rafa Marques. Vou pegar o Colibali. E no gol a gente fecha com... Rapaz, o gol aqui foi horrível. Vou pegar o Dubravka. E vamos tentar agora o atacante. Por favor. Gakupo não é atacante, eu acho, né? Na cartinha dele. Mas o Mbappé... É, então poderia vir o Mbappé. O Rashford também não é atacante, eu acho, no FIFA. Sem Mbappé aqui. Sem Mbappé, então vamos de Natal. Pior que o time tá bom. O time tá bom, mano. Não tá ruim, não. A zaga tá boa. A gente precisava de um meio campo central melhor. E um goleiro melhor. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora no banco. Primeiro goleiro. Mendy. Interessante. Interessante. Já vai fazer um link legal aqui, ó. Toma. Toma, Mendyzão. Bora, bora, bora. Aqui a gente vai pegar o maior overall. Vou pegar o holandês. Pra ver se chama o Gakupo aí pra gente. Mais zagueiro bom. Lateral direito bom também. Temos o zagueirão da Coreia. Vou dar moral pro zagueiro da Coreia. Agora pode aparecer os jogadores que eu tô pensando, né? O Gakupo e o Rashford. Eu acho que o Rashford tá de meio campo esquerdo ou ponto esquerdo da cartinha dele originária. Eu não lembro agora. Mas atacante eu acho que não é. Então vamos ver se a gente consegue isso. Mas tá complicado, hein? Não tá vindo os caras. Esquece. Hoffman. Bora, bora aí. Bora aí. Opa, 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 opa. Nada. Corona. Vela. Trozar. Tem o Mertens e o Dybala. Dybala nem joga, né? Cara, é inacreditável que o Dybala não tem uma chance na seleção argentina. Eu vou trazer ele pra cá, pô. Ele merece jogar. Cara, manda um artilheirinho da Copa. E aí? Só um. Então o Paulinho veio e não veio artilheiro da Copa. Temos mais isso de tentativa. Quem acredita que vai vir um artilheiro da Copa, comenta. Se aparecer o Richardson, já bota ele aqui também. Ai, meu pai, mano. Poderia ter vindo o Mbappé no lugar desse cara, velho. E outra, né? Veio o Harry Kane, que não é artilheiro da Copa, mas eu acho que é líder de assistência. Tá. Vou pegar aqui o Hernandes. Vai. Vamos confiar. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Não. Deixa eu ver na direita. A gente tá bem, né? Trazer o Donovan pra cá. Por favor, aí. Coopera com a gente. Poderia ser o Mbappé, mano. Poderia ser o Mbappé. Eu só posso pegar o jogador da Copa e eles não aparecem. Vem até o Anthony aqui, que também é sensacional. Eu vou pegar o N com o cu. O que a gente tem de jogador bom aí no meio campo não tá no papel, hein? É, rapazes. Infelizmente, não vai rolar os artilheiros. Pô, Doni. Aí tu quebra a galera aqui, né? A gente tentou. Os artilheiros não apareceu. Veio um monte de jogador bom, tá? Mas não veio... Mano, veio muito francês e não veio o Mbappé. Essa é a verdade. Pior que o time ficou bom, né? Bom, só podia pegar o jogador que tá na artilharia da Copa do Mundo. Mas eles não apareceram. Então a gente vai assim mesmo. Só vou dar uma ajeitadinha no time aqui. Eu tô pensando em fazer uma doideira aqui, ó. Jogar com um time super ofensivo. Tirar esse cara aqui e botar o Hernandes. Se liga que eu vou fazer aqui. Botar o Anthony na direita. Olha esse time que a gente vai fazer aqui, mano. Vai ficar muito ofensivo, tá? Vai ficar muito ofensivo. E aí botar o Dybala com o próprio Nconcur de meio campo central. Vai dar certo? Não sei, tá? Sinceramente não sei. Seria essa doideira. Seria essa doideira. Vamos pro jogo, vamos ver o que vai rolar. Aí a gente tem que pegar o treinador. Deixa eu ver se tem algum treinador que ajuda a gente com o entrosamento. Tem um ali. É esse cara aqui, ó. Vem até o treinador do Real Madrid, mas se esse cara ajudou com o entrosamento, então vamos com ele. Tá aí o resumão. Os artilheiros não apareceram. Não tem problema. Não aparecer o Ronaldo, o fenômeno que eu tô caçando também. Não, tem problema. Vamos pro jogo assim. Vamos lá, Pais. Meu time super ofensivo. Vamos ver se vai dar bom. Já perdi a bola. Parabéns. Eu nem vi o time do cara, mano. Boa. Se manda, filho. Oxi. Ai, errei o drible. Vamos lá, vamos lá. Falta pra gente. Boa, bola. Boa. Quase marcamos. Boa de novo. Aqui. Sobeu pra ele. Boa. Mano, nosso time tá marcando bem. Parece o Brasil e o jogo dá certo. Como destaque esse cara e olho nele, Caio. Ó. 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 Que isso. A qualidade do homem. Modric. Não tem os artilheiros da Copa, mas tem Modric. Pra fazer 1x0. Vambora. Boa. Boa. Boa de Natalha. Ai. Que golaço do Calama. Que golaço. 2x0 em 11 minutos. Que isso. 2x0 em 11 minutos. O maluco. Ó o Ralandinho. Fez a finta. Ó o Ralandinho. Ai. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. 3x0. 20 minutos. Vambora. Time super ofensivo tá dando sorte. Mano, o que esse Hernandes tá jogando não tá no papel. Espero que ele não jogue assim se o Brasil enfrentar a França na Copa do Mundo. Olha isso, mano. Ó de novo. Mais uma dele, mano. Tá jogando muito. Já se manda. Lá vai ele. Fez a finta. Chegou pro gol. Ai, mano. Não quis enfeitar demais. Escanteio. Primeiro pau. Quase. Olha isso, velho. Volta pra gente. Ai. Na trave. Na trave. Que isso? Duas vezes. Duas vezes na trave. Que doideira. Ó o Raland já pedindo. Boa. Boa. Mais um. Mais um. Quatro. O cara vai largar. O cara vai largar. Não é preciso... Ah, largou, mano. Podia continuar até o final, né? Tava tão bom. Vamos lá pra mais um. Puxa, agora não vai ter moleza não, mano. O cara tá com Pelé. Boa. Ah. Óbvio que tava impedido. Pô, mano. Eu não consegui esse uniforme da seleção brasileira ainda. Eu quero. Boa jogada. Ó no meio. Faz. Isso. Não perde. Nosso time é super ofensivo. Quando vai, tem que marcar. Porque, mano, pra marcar aqui vai ser tenso. Boa. Faz o gol. Isso. Isso. Dois. Dois. Hum. Já fez um. Rapidinho. Rapidinho. Ele é bom, mano. Ele é bom. Ele é cheio dos dribles. Boa. Ai, de bala. Dribla pro lado. Como eu pedi, pô. Jogadaça. Ah, catou. Que maravilha. Vamos lá. Escanteio. Bola forte. Pegou o goleiro. Hum. Olha isso. Olha. Eita. Não tinha o que fazer. Ah, não. Tá com Pelé. Tá com o Eusebio, né? Falei Pelé. Tá com o Eusebio. Já empatou o jogo. Mano, nossa zaga é extremamente aberta lá na zaga. Por isso que eu falo. Nosso time, quando vai, tem que matar o jogo. Não pode errar. Passa assim também, né? Olha aí, ó. Mais um passo que ele encaixa. Não pode errar aqui atrás. Ah, não. Ah, não. Olha o FIFA. Tá de sacanagem, mano. O cara viajou. Sorte minha. Aí vai ser expulso, hein? Pô, juiz. Olha isso, o Haaland. Ah, Haalandinho. Não é pênalti isso? Ah, mano. O jogo tá muito bugado, velho. Não é... Não tem nem o que falar, velho. Vamos lá, hein? Bole enxongo pra você, ligado na EA Sport. Pode partir. Tem espaço. Vai tentar de cavadinho. Aí não, joão. Bora, Haaland. Ah, na hora H, mano. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Pegou. Agora, faz o gol, hein? Toma. Vai lá buscar. Vai dentro. Vai, vai. Já era pra ter saído faz tempo, né? Mais gol. Ah, vamos tomar de novo. Vamos tomar de novo. 3x3. Aí, Haaland. Vai, Haaland. Toma. Mais um. 4. Que jogo maluco, velho. Que jogo maluco. Que jogo maluco. Tinha sido pênalti ele também, tá? Tem que pegar aí, hein? Ah, mano. Ficou pra trás. Ah, lá vem o Mbappé, ó. Nossa senhora, mano. O Mbappé joga sozinho. Contra o meu time inteiro, velho. 4x4. Olha o cheiro de... Olha o cheiro de... Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Tá com uma cara que vai dar ruim. Ih, vai dar ruim. Nossa, quase. Prorrogação, mano. Prorrogação. Vamos lá. Botei ele em currículo, hein? Pra ver se ajuda. Boa jogada. Faz o gol. Pegou. Toma. Tá impedido. Tá não. Foi o gol nosso. Foi o gol nosso. Cruyff. 5x4. Pronto. 6x4. Tocando a bola, botando ele no meio. O jogo mais maluco de todos. Olha aí. Olha, mano. Eu não consegui selecionar um jogador na zaga. Eu apertando todos os botões possíveis pra selecionar o jogador. Seja no analógico, lá em cima. Vambora, vambora. Ah, defesaço. Essa aí de bola dele mata meu time, tá? Ele vai botando na frente, ninguém ganha. Tudo bem que meu time é super ofensivo. Também tem isso. Isso. Deixa ele dominar não, pô. Isso. O Haaland. Que isso, Haaland. O Haaland tava esperto demais. 7x4. Boa, Haaland. Acho que ele ficou pistola, tá? Joga bonito, ficou pistola, eu acho, mano. É, ficou pistola. Vamos terminar por aqui. Não deu pra ele, mas foi um jogo tenso, mano. O time dele tava muito ofensivo. Nós também. Só que, cara, a gente poderia ter feito mais gols. Ele também teve boas chances, mas o goleiro dele no primeiro tempo, acho que no segundo tempo, pegou muito, muito, muito. E acabou 7x4. Vencemos. Era pra pegar os artilheiros da Copa? Eles não vieram. Mas o que a gente teve de quantidade de gols não tá no papel. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.